Fala galera, beleza? Hoje nós vamos fazer a review do livro Worlds do Rafael Lacoste Esse livro eu comprei diretamente das mãos dele lá na CTN Ele vem com essa caixinha, não sei se todas as edições vêm com essa caixinha Se eu não me engano, só uma edição limitada eu virei com ela Mas também não tenho certeza, tá? Então vamos lá, esse é um artbook do Rafael Lacoste Pra quem não sabe, o Rafael Lacoste, ele é diretor de arte do Assassin's Creed há muito tempo E aí você vê o Forward pelo Ian McQ e o Introdução pelo Sparf Aqui para Luiz, do Rafael Lacoste E vamos lá O livro, então, Introdução e o Forward que a gente tinha falado A essência de mundos E aí tem Fantasia Ficção Científica Artes por Assassin's Creed Capas de livros Sketches e Tutoriais Tá? Fantasia Legal A gente vê aqui Não sei se vai dar pra ler Mas ele tem as duas versões Tem versão em inglês e em francês Porque ele mora em Montreal, se eu não me engano E acho que o francês é a língua principal lá Então Fantasy Várias artes que misturam um pouquinho até de Sci-Fi Se a gente for ver por esses shapes um pouco mais retos Aqui bem fantasia Essa arte é muito legal E de forma nenhuma Essa representação do vídeo faz de uso ao que é na versão impressa A versão impressa tá muito boa E lógico, a minha câmera aqui tem uma resolução mais baixa E foi intencional mesmo Só pra incentivar vocês a comprarem o material e não pra ter O livro é grande, tá? A gente vai ver só alguns pedaços das imagens Eu vou tentar mover o máximo possível Mas Mais uma vez É mais uma indicação pra vocês comprarem Quem gostar da arte do Assassin's Creed Acho que é legal ter essas referências em mão Em mãos, tá? Ficção científica Então várias artes aí dele de ficção Bastante esses cenários grandes, né? Com uma escala bem imponente Isso é bem a assinatura, vamos dizer assim, dele Landscapes também tem umas paisagens Sempre muito grandes, né? Artes do Assassin's Creed desde lá de trás, né? Ele participou desde o primeiro Assassin's Creed, se eu não me engano E aí tem algumas coisas um pouco mais recentes, né? Pro Black Flag Syndicate E ainda não tinha Não tinham anunciado o Origins Até a confecção desse livro, então Mas provavelmente na época ele já tava trabalhando no Origins Book Covers Muito bonitas também as capas de livro Tem algumas coisas que devem ser até um pouco mais antigas dele aqui Uma coisa até meio egípcia, só que Futurista, né? Sketches Aí, sketches aqui a gente tem Alguns tradicionais Né? E alguns digitais Legal esse jogo de De branco e preto dele O sketch de caneta dele é super legal Eu também lá na feira comprei dois prints dele Muito bacanas E aí por fim Tutoriais, né? Então ele fala aqui Um pouco sobre o processo dele Em todas essas imagens, né? Beleza? Então, agradecimentos aqui E uma rápida biografia Parte de trás aqui Parte da frente Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Comentem aí embaixo Vocês gostam do Rafael Lacoste Vocês gostam de Assassin's Creed Tem outros vídeos aqui também no canal De Artbooks do Assassin's Creed E quem gostou Vai atrás desse conteúdo Que com certeza vai ficar satisfeito Com a qualidade da impressão E com a qualidade do material aqui dentro Tá joia? Também gostou? Deu like no vídeo Dá um like no vídeo Porque ajuda muito Beleza? Valeu, galera Até o próximo livro Tchau, tchau